Rá-ru se loram tolunulores em ida, tolunulores em ida fula novembro, movimento, transporte e capital dili menos. O movimento se direção está setolou, como rotou bidão, no becora, tai besito, bairro pt menos. Tiro observação em GmN e ialoram ida fula novembro, loja Balung Taka no Balung Continua Loque, onde atende comprador sida, só se sessão onde prepara balorão finado. Além de maioria restaurante é capital dili Taka, mas Balung Continua Loque, onde atende comunidade NDB. Precisa, Abraão Ambral, GmN.